Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apascentam a si mesmos. Não apascentarão os pastores as ovelhas? Ou seja, era como o Senhor dizendo, tendes benesses, tendes regalias, tendes o vosso salário, tendes um chamado, tendes trabalho e não o estás fazendo? Cada um responderá por si. Não cabe a nós julgar seja quem for, cabe a nós proclamar a palavra de Deus. Todos daremos contas a Deus do que estamos fazendo ou não estamos fazendo. O Senhor está dizendo que quanto mais o tempo vai passando, há uma crise em todos os aspectos da história da igreja. Se o povo está em crise, não é a culpa do Deus desta igreja, amados. É porque temos nos deixado ir com as emoções, com o ai eu sinto, ai eu quero, ai eu não, não sinto e não consigo. O pastor desta igreja nunca nos deixará desanimar. Estamos aqui por Cristo ou não? Às vezes temos facilidade para criticar uma liderança de igreja que não está bem, é verdade. Mas muitas vezes nos esquecemos da nossa própria condição. Acham que alguma vez nós seremos salvos? Que mesmo que um pastor esteja falhando na sua liderança, seja quem for, nós estamos a sucumbir por invejas, por rivalidades, por contendas, por falta de perdão, empurrando-nos uns aos outros, magoando-nos uns aos outros. Seremos salvos assim, irmãos. Então não justifiquemos o estado do rebanho pela falta de uma correta liderança pastoral. A culpa pode ser dos pastores, mas não só. Todos nós teremos que comparecer diante do Senhor, não nos justificando pelos outros, mas pela minha atitude. Porque entramos numa mesma assembleia e se pedirmos para orar para aquele e aquele irmão, não oramos, não cumprimentamos. Somos uns hipócritas, irmãos. O segredo da vitória para estarmos vivos em Cristo, tanto os pastores como as ovelhas, é permitir que o Espírito de Deus habite no nosso coração.